você falou que começou no judô, onde que você começou Ricardo? Cara, eu fiz algum tempo com Augusto Cordeiro, que era uma academia de ponta aqui do Rio é o cara mais importante do judô carioca, né? o Augusto Cordeiro, né? mas eu fiz pouco tempo com ele pouco tempo, porque o meu irmão mais velho treinou com ele, então eu treinei lá há algum tempo e depois eu fui para uma academia do Katayama, que era um japonês que tinha uma academia... Gengo Katayama, né? Gengo Katayama, exatamente, eu treinei com ele aí eu treinei mais tempo, eu cheguei a ter faixa roxa do Katayama, né? E você já estava com quantos anos, Ricardo? Ah, 14, né? 13, 14 por aí, acho que eu eu era do ginásio, né? na época, primeiro grau hoje, quando eu fiz com o Katayama aí depois... E o Hollis não cobrava? Falou, ô Ricardo, vamos... Não, não cobrava não nunca teve essa cobrança ele estimulou quando eu comecei a treinar sempre foi uma uma coisa de estimulação, né? Vamos lá, vamos treinar, vamos treinar vamos treinar, mas nunca cobrou, eu fiz judô ele também fez depois judô, né? Então, o judô faz parte do jiu-jitsu e era uma situação que eu, quando a gente começou que ele mesmo não era ainda ele chegou a ser bom em pé, né? Ele era bom em pé mas na academia, na academia grace de jiu-jitsu não tinha coisa em pé então, eu rapidamente derrubava todo mundo porque eu tinha um pouquinho, né? Como eu treinei o judô eu dava uma queda nas pessoas mas depois o Hollis ele também introduziu coisa das posições de pé na academia a gente treinava em pé também era importante essa coisa de uma forma diferente do judô, né? que o judô tem aquela coisa ele deu a queda, parou, não sei o que ele não, era uma coisa mais pra cima, né? Você ficar em pé porque você começa em pé as pessoas estão em pé, né? Então, era uma coisa de cinturar de, porra, botar a baiana botar no chão, né? E se você ir pro chão você já ia ir por cima, né? Não era a coisa clássica de dar a queda pra fazer um hipom o importante era botar o cara pra baixo então, ele tinha tinha essa coisa aí e eu acho que ele fez isso de uma forma com todas as artes que ele marciais que ele treinou, né? Quer dizer, quando ele começou a treinar o wrestling ele não estava interessado em botar as costas do cara no chão mas o wrestling, pô, mano tu botar um cara do wrestling pra baixo é muito difícil porque eles são treinados pra ficar em cima, né? Então, assim essas técnicas de posição ele introduziu também eu acho que é por isso que ele tem essa essa fama hoje esse destaque de ter introduzido esses movimentos de outras lutas então, ele introduziu ele não foi treinar a luta livre olímpica porque ele gostava de botar maior ele foi lá porque ele entendeu que, porra o Sandro mostrou um pedacinho aí você vê que parece um gato ele tá em cima ele pula pro lado pula pro outro por quê? mas você vê que ele tá sempre com a posição de pressão pro cara de baixo né? Então, assim ele percebeu que essas essas técnicas embora fosse primeiro botar no chão de queda ou o wrestling era era benéfico pra gente né? Era benéfico a gente poder né? Olha só parece um gato né? Pula pra um lado pula pro outro né? Não larga o cara mais ele já foi pra cima ele não larga mais o cara de... não deixa o cara mais virar né? Naturalmente aí ele botou o cara nas costas no chão mas o... o... o objetivo nosso que é botar as costas no chão é finalizar o cara né? né? Fala pessoal meu nome é Fábio Kutakal sou professor de Jiu Jitsu pesquisador da história do Jiu Jitsu Vale Tudo MMA e também dirigir vários documentários sobre esse tema eu tô aqui pra convidar vocês pra participar do meu curso da história do Jiu Jitsu e MMA você que é fã de artes marciais é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer esse curso é ideal pra você entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo muito mais bonito muito mais bonito muito mais bonito A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL